Gente, hoje eu vou fazer uma paródia da Dona Maria pra vocês, tá? E já se inscrevam no canal, tá bom? Vamos! Tubarum, 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 durundum, 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 durundum. Me perdoe de vir aqui desse jeito, Tô querendo ovo de maluqueiro, Meu ovo tá puro, eu tô querendo sal, Só que eu tô sem grana, não tô mudada, ai, 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 ao. Minha mãe não tem muita coisa, não. Eu sou pobre, não tenho dinheiro, não. Só que eu tenho sempre um amigo, sim, Que dão comida pra mim, só que eles tão assim, Eles viajarão, eu tô com fome, tô forando, então. Preciso do meu pai, minha mãe, Eu sou sozinho, não tenho nada, ai, Então, eu preciso de um emprego, Só que eu não tenho, não. Dinheiro, ai, 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 então agora dão. Eu tenho que ter a tela e cedar, Pra conseguir ganhar grana, ha, 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 ha. Que saco que eu não consigo, esgraça. É pro meu amigo ali. Ele sempre conseguiu um dinheiro. E emprestei, só que acabou minha grana. Agora eu sou um dele, Só que eu tô querendo um aboguinho, Ou qualquer coisa, ai, meu Deus, Ah, ha, 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 ele tá querendo sempre um aboguinho. Só que ele não consegue, é, dá. Mas tá com fome, só que dá. Mas não consegue. Ganha nada, só ganha um esqueleto. Ai, eu preciso tanto de achar minha mãe e o meu avô, Porque eles dão comida para mim, E aproveitando a comida pro meu amiguinho. Oh, 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 mãe, mãezinha, Tô com fome, por favor, mãezinha, Eu não aguento, mãe, é tantadinha. E coisinha, eu tô querendo tanto só uma burra. E meu amigo pobre, oh, 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 hui. Ai, amigo, o que nós temos com essa такая senda? Gente, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês sejam gostados. E já clica no like aí embaixo. Tá bom, até o próximo vídeo. Tchau, puh!